Opa, tudo bem? Tchengo aqui. Estamos aqui nessa décima terceira aula do nosso projeto Android Mobile Commerce, certo? Nosso objetivo aqui principal é construir o formulário de atualização de perfil. Vamos ter que fazer algumas atualizações em projeto para conseguir, permitir que o usuário consiga chegar até essa tela, que vai ser atualização simples. E vamos enfrentar um problema já enfrentado em outras aulas, que, enfim, eu até achei que tinha resolvido ele, mas aqui a gente vai ter que trabalhar um pouco mais com uma codificação repetida mesmo, ok? E, posteriormente, em novas refatorações, buscar aí uma melhoria que atenda a todas, principalmente as atividades envolvidas no problema, certo? Vamos prosseguir aqui. Esse vai ser o nosso roteiro. Como sempre, eu vou pegar aqui o menu do artigo e seguir como roteiro. Antes de continuar, se você chegou nesse projeto aqui agora, saiba que você tem outras, enfim, como essa é a décima terceira aula, você tem outras 12 aulas que você deve, sim, consumir, né? Para você conseguir seguir o projeto corretamente. Mesmo se você tiver, tipo, do completo zero no Android, dá para você seguir o projeto, tanto que a gente começa com o protótipo estático dele, ok? Então, aqui mesmo nesse artigo, se você está aí no YouTube, né? Você tem o... é o segundo ou primeiro link aí da descrição, né? O link do artigo, você vem aqui nessa seção e você tem todas as aulas disponíveis, ok? E se você quiser continuar acompanhando o projeto, que eu recomendo, né? Tem muita gente acompanhando, cada vez mais gente. Não esqueça de se inscrever na lista de e-mails do blog, ok? É onde eu libero com exclusividade as novas aulas. E aí, posteriormente, eu vou liberando nas redes, né? Aqui também eu libero alguns outros conteúdos exclusivos, ok? E se você está na lista de e-mail, você deve ter recebido aí a oportunidade do TecInfo, né? O e-mail do artigo sobre a TecInfo, lá de Portugal, né? Que, enfim, estão selecionando profissionais brasileiros para ir para lá com visto de trabalho e tudo mais, para ficar até o final de 2019. Se você não viu esse conteúdo, entra no blog e dá uma clicada aí, né? Se eu não me engano, as inscrições ainda estão abertas, ok? Então, é isso aí. Vamos à construção da nossa tela. É bem simples. Basicamente, a gente vai estar colocando funcionalidade, né? Vai ser o primeiro formulário daquela lista de itens da configuração de conta de usuário. Essa lista aqui. E vai ser exatamente esse primeiro formulário de perfil, atualização de perfil. Nós vamos trabalhar a tela principal, deixa eu vir aqui no protótipo estático, ok? Que é ainda sem acessar a galeria. Numa próxima aula, a gente vai trabalhar a galeria. A galeria vai ser quando o usuário da Utaut aqui, ele vai ter a opção de escolher como foto alguma imagem da galeria dele, ou ele vai poder tirar a foto, ok? Eu confesso que eu ainda não defini qual é a API que eu vou estar utilizando, se vai ser uma API de terceiro, se vai ser a API nativa, enfim. Mas, certamente, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando essa tela de galeria. Por agora, a gente vai trabalhar apenas a tela principal, por completo, ok? Incluindo a solução de sobreposição de campos que eu já comentei no início do vídeo, certo? Então, é isso aí. Eu acho que já dá para a gente iniciar com o mínimo possível aqui. Arquivo de strings. Antes de seguir o arquivo de strings, vamos ressaltar que o projeto está por completo no GitHub dele. Se você quiser seguir aí, já colocar na sua instalação no Android Studio para ver como é que está e acompanhar com a sua versão que você vai seguir em artigo. Novamente, não deixe de seguir pelo artigo também. O artigo é bem completo, tem imagem, enfim. Eu também posso estar respondendo as suas dúvidas aqui nos comentários. E lembrando que a parte web, o back-end web nosso vai ser em PHP. O banco de dados, eu confesso que apesar de lá na primeira aula eu ter falado que vai ser uma SQL, eu estou muito afim de trocar. Não sei se eu vou trocar ainda. É provável que eu vá, por exemplo, utilizar a API de database do Firebase. Enfim, mas o back-end certamente vai ser o PHP. Aproveitando o embalo, novamente eu estou divulgando aqui o curso do professor Boniek. Eu já falei uma vez, o curso dele é bem completo. Risco zero. Primeiro que você pode tirar dúvida com o Boniek. Você pode tirar dúvida, suporte um a um dentro do curso. É um curso de PHP, tem uma série de bônus aqui, principalmente de front-end. Eu vou ser sério com você, se você é programador web, front-end vai soar um pouco ofensivo, mas eu não vejo futuro no front-end, ok? Pelo menos no front-end web, certo? Principalmente porque as principais tecnologias de desenvolvimento mobile, elas permitem você utilizar ou um framework que cria o código em linguagem oficial, certo? Ou então você desenvolve direto na linguagem oficial das duas principais plataformas, que é o Android e o iOS, ok? Só que o back-end web não vai perder força. Você vai precisar do back-end web, principalmente por causa dos bancos de dados compartilhados, ok? E aí, de vez em quando, dependendo do projeto você, de vez em quando não, né? Quase sempre você vai ter que ter um dashboard de administrador, esse tipo de coisa não é viável no mobile, você faz a parte web, enfim. O curso é bem completo, né? Eu vou falar pra você que eu não dou muita importância pra certificado, mas quem é aluno de faculdade, eu já fui, né? Sabe que isso conta crédito, então se você precisa disso, você vai ter certificado também. O curso mesmo que eu falo pra você ter foco é o curso de PHP, né? Principalmente porque, como eu falei, risco zero, né? O Boniek é uma pessoa já com uma figura conhecida no desenvolvimento de back-end web, utilizando PHP. Você tem 30 dias pra pedir o dinheiro de volta, independente do que acontecer. Se você ver que o curso não é pra você, pede o dinheiro de volta, né? Pela Hotmart, eles vão ter que te devolver. E você tem suporte técnico a um, enfim. O curso recebe novas aulas sem precisar de um novo investimento, né? Como eu falei, não é a primeira vez que eu divulgo o curso do Boniek aqui, esse curso de PHP, certo? Eu conheço o PHP, é uma linguagem fenomenal. Não vou falar que é a melhor, né? Porque eu acho que isso é muito... Não tem como eu falar que é a melhor, tem muita linguagem boa aí que eu não programo nelas, ok? Mas o PHP é disparado, se eu te dou certeza, a linguagem pra desenvolvimento back-end mais utilizada, certo? Então, se você não conhece PHP, principalmente você que não tem nenhum conhecimento de nenhuma tecnologia, de nenhuma tecnologia de back-end web, e você é programador Android, ou então está buscando a carreira de desenvolvimento Android, eu recomendo que você saiba alguma coisa de back-end web, né? Se você não sabe, o PHP, no meu ponto de vista, é o melhor caminho, ok? Por quê? Vai chegar uma hora que vai ser necessário que você coloque também a mão no back-end web. Mesmo que seja pra fazer a configuração de um Firebase Cloud Mensage, né? Que é a notificação push, utilizando a pain inativa do Android. Você vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso, Se você não souber, né? Você acaba se tornando aí, aparecendo como um desenvolvedor incompleto, sendo até injusto, né? Porque você é programador Android, e estão solicitando que você faça uma parte que meio que foge da sua característica. Então, uma dica minha, tenha algum conhecimento de back-end web. Tem muita gente que eu já falei desse curso aqui, o cara fala, ah, eu utilizo o Node, eu utilizo o Python, beleza. Isso já está garantido, certo? E, mas enfim, principalmente pra você que não tem nenhuma tecnologia web ainda adotada, tecnologia de back-end web, o PHP, no meu ponto de vista, é a melhor opção. Entre em contato aí com o pessoal do B7, né? O boneco vai estar te respondendo. O link do curso vai estar aí, de baixo, na descrição, ok? E é isso aí, vamos voltar pro nosso projeto.